Eu agora tô vivendo a fase do pós, porque no doc eu falo da minha gravidez, que até então tinha sido o momento mais difícil. E agora, tipo, já passei pelo puerpério, graças a Deus. Gente, passa, tá? O puerpério passa. E a gente sente quando passa, né? Parece que de um dia pro outro eu acordei e falo, gente, o que aconteceu? Sério? Quanto tempo. Exatamente. Tem um tempo, assim, tipo... O meu durou 40 dias, assim. E é logo depois que... Nasceu o bebê. Acho que tem dois dias ali de adrenalina, que é um sonho, né? Que você fala... Que você demora pra cair a ficha, né? Você fala, meu Deus, eu sou mãe! Tipo, tá com o neném no colo. Mas a barriga ali, você tá com o neném no colo. É, é. É uma coisa louca. Então, mas tem a barriga ainda, né? Ah, sim, mas não é uma coisa. Detalhes que eu pensei que não, eu pensei que nasci. Já vi, aí... É muito bem assim, amor. Não, a barriga fica ali, amor. É, comigo pelo menos foi assim. Mas assim, isso é o de menos, sabe? Aí, tipo assim, no primeiro dia, eu fiquei tão em êxtase. E meu parto foi parto normal, você também foi, né, Tatá? Foi. Eu assisti o seu, me inspirou muito a sua tranquilidade. O jeito que você falava, se fosse cesárea também não ia ter nenhum problema. Mas eu queria parto normal e tal. Eu te assisti falando isso, sabe quando dá uma confirmação que eu tava pensando? Ai, que bom! Fico feliz. Foi muito legal, viu? Até porque tinha um cocelo também, então o Bruno assistiu pra ver a visão do pai, né? Sim. Uma situação dessa. Sim, total. Então foi muito legal. Aí, o primeiro dia, eu tava feliz porque eu fui tomar banho sozinha. Tipo assim, eu parei o menino. Acho que umas... Foi nove, nove e quatorze que eu parei o menino. Nove da manhã? Nove da noite. Da noite? Nove da noite eu parei o menino e aí... Você falou que durou bastante o seu trabalho de parto. Da bolsa rompei até nascer 20 horas. Nossa. Mas de parto franco, né, que eles chamam, que é quando começa a contração, foram cinco horas. Nossa, é bacana. Mas eu tava já no hospital, já desde, na maternidade, né, desde quando rompeu a bolsa ali, né, fazendo exercício. A minha bolsa rompeu quando ela nasceu. Eu vi isso. Tem até as contrações em casa, do nada. Eu, gente, acho que isso é contração, tá meio esquisito. A sorte é que a enfermeira obstetra morava no meu prédio. E era, assim, no primeiro mês de pandemia. Então, ela chegou lá toda com a equipa... Como é que chama? Hã? Equiparada. Hã? Equiparada. Ah, equiparada. Toda equiparada. Aí eu até assustada, porque eu tava dois meses sem sair de casa, né? E aí ela chegou e eu falei, ah, eu acho que eu tô aqui com uma... Acontecendo isso aqui. Aí ela falou, tá, tá. Ela começou a contar as contrações. Ela falou assim, em cinco minutos você tá tendo três, amor. Tipo assim, você tem que ir pro hospital agora. Eu falei, não, calma. Eu com cabelo oleoso. Eu falei, não vou com cabelo oleoso. Eu não vou com meu cabelo oleoso. Eu tenho nada que me tire mais do sério do que o meu cabelo oleoso. E aí eu fui tomar banho e ela, tá, tá. Ah, chuveiro quente estimula mais ainda. Você precisa ir. Bianca no carro. Eu vi essa e eu virou. Nossa, no carro ela tava tensa. Tem vídeo, a bichinha. Eu achei que ia morrer. Achei que ia morrer. Você conseguiu falar, né? Só que graças a Deus eu tenho uma... Eu tenho um controle muito forte do meu emocional, assim, da cabeça. Graças a Deus. Aí eu respirava fundo. Porque acho que quanto mais a gente contrai, pior. Aí eu respirava fundo. Soltar, né? É, eu falei, soltava. Falava, puta, e assim, morrendo. E o Júlio falando, blá, 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 e eu cala a boca. Gente, é a hora do cala a boca mesmo, né? Não, e tem a fase que a gente não abre o olho, né? Eu não lembro. Eu tava de olho fechado, de tratador. Dá uma... Eu não lembro de várias cenas. Eu também não. O Bruno que me conta. O Fred que me conta. Eu fico, tipo, sério? Eu tenho, assim, sabe, flashes? Mas eu não tenho, tipo, sabe assim, perfeito? Tanto que pra contar a história, às vezes ele conta melhor que eu. Então sua bolsa rompeu em casa? Então, rompeu em casa. Foi diferente. Eu também pensava que ia começar a contração na minha casa, já ia sair louca. O carro já tava preparado na porta, sabe assim? Pra você ver como cada gestação é diferente, a gente precisa falar sobre isso. O meu não. O meu primeiro rompeu a bolsa. Eu jurava que eu tinha feito xixi nas calças, né? Tava conversando com a minha boa mãe. Eu falei... Você tava em casa? Tava em casa, sentadinha, jantando. Falei, mãe, isso no dia anterior, né? No dia que já saiu dia 15, dia 14. Era 10 horas da noite. Eu tô lá conversando com a minha mãe e tal. Conversei até uma da manhã. Uma da manhã, pum! Aqui, eu... Eu tinha escutado minha mãe, né? Eu falei... Isso é um xixi? Porque eu fico meio soltinha, né? Olha isso, é um xixi. Ficou meio soltinha. Isso fica meio... Meio soltinha. Aí eu falei... Isso é um xixi ou seria a minha bolsa rompendo? Aí eu ainda aguentei. Minha mãe fala ali uns 50 segundos, aí tentando achar um respiro pra eu... Sabe? Então, mãe... Como que conta isso, né? No meio de uma conversa ali aleatória. Aí eu falei... Mãe, hum... Aí ela, que foi? Falei... Hum... Tô toda molhada. Acho que deu uma... Acho que rompeu a minha bolsa. Aí você não sabe. Eu levantei e falei... Mãe, acho que é xixi. Mas será que é xixi? Você tava na cozinha? É, tipo, sentada assim na copa ali, lá da cozinha. Aí eu falei... Mãe... E se não for, tô me iludindo à toa, porque eu tava muito ansiosa pra ele nascer. Falei, não vou ficar me iludindo. Era quantas semanas? 39 semanas e um dia. Então, tipo assim, foi bem na portinha ali. Aí eu falei... Mãe, será que é? Minha mãe começou a esfregar assim, a cheirar. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. É lindo, né? É, bonita. É, bonita. Começou a fazer assim... Começou a cheirar. Filha, tá colando. E aí o Bruno tava chegando. Foi a última gravação do Bruno. Olha... Enquanto ele nascia, né? Ele, né? Gravando pro Desimpedidos, que é uma série, assim, de um monte de vídeo. Aí eu falei... Lindo, vai indo. Vai indo. Quando romper, eu te grito. Aí eu largo tudo. Cara, foi ele chegar. Aí vai sair, inclusive, isso no doc, né? Que eu filmo ele e falo assim... Aí eu falo... Lindo, eu acho que rompeu. Aí ele... Ai, meu Deus, linda. Falei... Uá, tô achando. E aí você coloca um absorvente, né? Pra você ir sim. Cheira aqui, ó. Vem aqui. Não, depois começou a pingar no chão, assim. Então, se sua bolsa romper, já vai... Gravidinha, já vão se preparando. Se você achar que é xixi, bota um absorvente que começa a cair, minha filha. É aquela aguaceira que nunca mais acaba. Mas qual que é a sensação... Gente, qual é a sensação da bolsa? É xixi mesmo, literalmente. Eu achei que eu tava toda mijada. A minha não rompeu. A minha rompeu quando ela nasceu, então eu não senti. Ah, tá, tá. São diferentes... Né? Que loucura. Tem realidade diferente. Muito. E aí rompeu. Ô, Lô. Chegou, né? Eu tô com fome. Eu tô aqui, tipo... É que chegou. Chega aqui. Chega a comida. A gente pediu uns negócios meio fit, assim, né? Eba! Você tá... Agora você tá controlando a alimentação? Eu controlo, assim. Na gravidez eu larguei um pouco, mas agora eu tenho controlado. Mas eu como de vez em quando. No fim de semana eu vou lá como... Pra uma pizza. Ah, tá certo, né? E vou indo. Mas durante a semana eu como direitinho. Então, ó. Esse é meio fit. É totalmente fit, né? Pão de batata doce com queijo e brócolis. Nossa, delícia. Pão de queijo com peito de peru. Bolinho de sapioca com queijo. O quê? Eu ia pedir pra trazer o meu lanchinho, mas é melhor não. O meu lanchinho é tipo uns biscoitinhos de biomassa, de banana verde e água. Tô muito bem servida. Eu não quero meu lanchinho. Ah, olha lá! Acertamos! E água, gente, biscoitinho e água. Cadê, Lu? Pega o potinho muito de colocar. A mãe tá, né? Bombando aqui, né? Tá certo, mas tem que controlar por causa do... Da amamentação, né? Da amamentação, tudo. Ai, fui... Ô, você viu quanto tempo demorou? Pouquíssimo tempo. É que na verdade, Alô, tava ali atrás, assim. É maravilhoso. Com a sacalinha. Então, a gente tá aqui fofocando, fofocando, falando, falando, falando. E ela tá ali querendo entrar. Eu tô, eita, vamos... Eu falei, traz, traz, traz. Gente, não se esqueçam, QR Code na tela. Escaneia aí com seu celular, ou então tem o link na descrição. Tem várias opções de pratos, de pedidos, de tudo. Por 99 centavos, seu primeiro pedido, tá? Gente, perfeito, né? Não, perfeito. E olha isso aqui. Tá aí a oportunidade. Horia do almoço, né, gente? Isso aqui foi 99 centavos? Não, era o nosso primeiro pedido. Ah, não era o nosso primeiro pedido. Ah, é verdade. Eu esqueço. Você já pediu coisa na iFood? Alô, alô, minha senhora, hein? Se você ainda não pediu, a hora é agora. 99 centavos é a sua primeira compra. É verdade, porque eu já pedi. Eita. Hora do almoço. Ó, esse aqui é tapioca com queijo. Bolinho de tapioca com queijo. Vou botar aqui. Eu gostei da batata doce? Da batata doce? Esse aqui, ó. Pão de batata doce com brócolis. Achei simpática. Tá. Tem coxinha. Hoje eu amo brócolis. Você não gostava de brócolis? Quando eu era pequena, eu tinha... Como é que chama? Paladar infantil, sabe? Só batata frita, essas coisas. Aí eu fui crescendo. Pocarrão. Gente, ruim que esse álcool gel tem mó perfumão, né? Perfumaço, né? Aí a gente vai comer com... Nossa, é gostoso. Me dá bota. Tem cheiro de neném mesmo. É, então, até troquei o álcool em gelar de casa, porque eu tinha comprado com cheiro de neném. Aí eu vou dar mamar pro neném, mó cheiro no... Aqueles que não tem cheiro, some rápido, né? É, então. Eu também comprei de cheiro. Mó cheiro de neném no neném. E o neném, quando tá assim... Ó, vamos voltar a falar de quando estourou sua bolsa. Ai, bom. Quero saber. Tá, tá. Aí estourou a bolsa, né? Então tá você, sua mãe e o... E o Bruno. É, e o Fred. Só. Não. E o Bruno Fred. E o Bruno Fred. E aí ele chegou em casa e... Então, eu tinha assistido um bom vídeo de Tatá, né? Aí Thaís falou que não ia com cabelo oleoso. Eu falei assim, eu também não vou então. Porque eu não vou aguentar. Aí eu comecei a arrumar meu cabelo. Primeiro, rompeu a bolsa. O que eu faço? Tomo um banho, arrumo meu cabelo. Peguei minha boa chapinha, comecei a passar na franja, passei meu... Meu shampoo a seco, né? Eu fui ali, mas não cheguei a lavar. Porque eu tinha lavar recentemente. É porque eu tava nessa. Eu falava, gente, todo dia eu tenho que lavar o cabelo, que eu nunca sei quando essa criança... E a unha, eu também. Não deixava descascar. Falava, tirou uma lasca, vou fazer a unha. A minha unha eu deixei assim, né? Desde que eu nascer, que ele tá assim, entregue. Passa um pouquinho pra mim, por favor. Aí eu falava, gente, todo dia eu tenho que lavar o cabelo. Que eu nunca sei quando essa criança vai nascer. Que eu não vou. Sim, óbvio. Porque ele não vai me conhecer feia, né? Aí eu fui, arrumei o cabelinho. Aí passei bem pouquinho a maquiagem assim, né? Passei só um corretivinho, um lip tint, fui. E aí a gente chegou no hospital, na maternidade. Três e pouca da manhã. A gente torou uma, né? Roupeu uma. Três e pouca da manhã a gente ia lá. Demora pouco pra se arrumar, né, Bianca? Menina, não ficou pra mim, não. Foi de Fred. Fred é uma blogueira. Ele demora mais, né? Ele demora mais que eu. Pra escolher a roupa eu fui toda, né? Tipo, botei o moletomzão. Não tava nem aí, só fui. Aí porque eu falei, eu vou paripelada mesmo. O que eu vou preocupar com a roupa? É. Aí, é... Aí o Bruno não. O Bruno todo tipo, ai meu Deus. Não, ele começou a correr pelo corredor. Ele é muito engraçado. Ele ficou, ai. Com que roupa que eu vou? Aí começou, se agarrou nas portas. Falou assim, ai. Meu lado do blogueiro não me deixa pensar. Ele é muito blogueiro. Não, não é possível que ele não deixou um look separado já. Não deixou. Menina. A gente deixou tudo pra última hora. Tipo assim, a bolsinha, a gente, a bolsa da maternidade, a gente fez. Acho que uns quatro dias antes dele nascer, assim. A gente deixou tudo pra última hora. É. É porque a gente acha que não passa rápido. Mas no final, voa, né? Voa. Fala, amanhã eu faço. Nasceu. Amanhã. Exatamente. Porque a gente fica ali num... Será que eu tô arrumando antes cedo demais? Vou ficar ansiosa? Não, vou deixar pra, né? Pra arrumar ali no finalzinho. Acaba que o finalzinho, pfff, acontece. Porque eu fiquei ali todo dia. Fala, não, hoje é o dia de arrumar a bolsa. Hoje é o dia de arrumar a bolsa. É que a gente conseguiu arrumar. Mas look, nossa, eu nem pensei. Só taquei um moletom e fui. Mas você já tinha um look pra sair da maternidade? Pra sair, a gente tinha. Tudo lilásinho. Lilásinho. Tenhozinho combinadinho. Gente. Eu até pedi pra mistar a gente pra montar meu lookinho. Ai, que demais. Gente, vocês quebraram a... Como é que é? Não tem um negócio que tem que sair de vermelho a criança? Então. Pois é. Tem um negócio aí que tem que sair de vermelho no hospital. Tem que sair de vermelho. Pois é. Mas por quê? Eu também não sei por quê. Também não. É uma tradição, assim, sair de vermelho. Eu soube dessa tradição quando fui comprar a roupinha de sair dele, né? Aí, quando fui comprar a roupinha, vai querer vermelho e sei o que lá. Eu falei, vermelho? Aí lá é, porque é uma tradição o bebê sair de vermelho. Ele falou, não, quer lilás. Não, amor, boca rosa. Não é vermelho, não. Falei, não, pode ser lilás. Aí acabou que nem veio. Ele saiu, nem foi com a que a gente encontrou, né? Que foi difícil encontrar lilás. A gente ganhou lilás. E aí, foi assim que a gente saiu. Bebezinho, todo mundo lilásinho. Não, eu escolhi um pra Bia, só que ela gorfou inteiro. Ah, então. Tem que levar um monte de opção, né? Tem. Eu botava assim, ó. Bah, vomitou. Eu, ah, não, velho. Mó trabalho tirar. E a criança é muito mole, né? Muito, meu Deus. Dá uma dó. Ó, tipo, você não sabe, você vai quebrar o braço. Eu fico, ai, meu Deus, como é que tira essa roupa aqui? É muito difícil. Todo enjadinho, né, nenenzinho? Mas você sabe, você deve pensar isso também, não sei. Próximo filho, amor? Vai sair de moletom mesmo, entendeu? Nem essa dessas roupinhas de linho. Então. Difícil, pá, um caceta de colocar na criança. Eu comprei. Como eu me senti mal por não ter comprado nada. Eu só fui comprar roupa do neném na saída da maternidade, né? Porque a gente também ganha, né? Bastante coisa e tal. Falei, não vou ficar comprando a mais. Aí, eu falei, não, pra maternidade eu quero escolher. O vermelho é pra tirar o mal-olhado. Ah, o vermelho é pra tirar o mal-olhado. Não, mas eu rezei. A cueca dele era vermelha. Não usa cueca, acredito. Eu sei, a fraldinha era vermelha. É que eu adoro contar as coisas. Eu falo, sabia que isso não é assim como a gente pensava? O quê? Vocês achavam que usa cueca? Não, ela falou brincando. Mas aí eu já quis falar, tipo, sabia que não usa cueca? Ué, mas a Bia não saiu de sutiã? Saiu, saiu. Ah, Bia? Ah, não, não é possível. Ah, meu Deus. Não, não é possível. Tão suado, vai. Ela saiu de vermelhinho, a Bia? Ah, mas bom, né? Mas com a roupa de baixo vomitada. Mas saiu, chegou em casa, tirei. Foi isso? Ah, então, o dele foi lilás por isso. Porque era... Na verdade, a nossa historinha sempre foi linkada com lilás com ele, né? Por conta do quarto. Quando eu descobri a gravidez, eu contei pro Bruno, dentro de um quarto que tinha lá em casa, ele tava viajando, né? Então eu tive dois dias, do tempo que eu descobri até contar pra ele, tive dois dias pra pintar o quarto todo de lilás, enfeitar o quarto inteiro, compramos cabaninha, compramos tapete, almofada, tudo. Mandamos fazer uma... um caça-palavras pra ele descobrir assim. Ai, demais. Aí a cabeça que ele tinha, eu falei, como esse homem vai descobrir, meu Deus do céu? Falei, vou num caça-palavras. Não, tudo errado. Mas... Por que deu errado? Porque ele não conseguia achar, né? Ele ficou muito tempo, tipo, gente, o que tem aqui? É, não foi tão fácil. E você assim... É, aí eu fiquei tipo... Ali, ó. Ali, ó. Aí, todo que... Ai, a gente chamava a criança de babaquinha, realmente, né? Porque a gente... Ele tem umas piadas, eu vou indo na dele, né? Aí ele fica... Será que o nosso babaquinha vai vir agora? O que é o nosso babaquinha? Ai, eu escrevi babaquinha. Você imagina a mulher do... Sem saber de nada que fez a caça-palavra. Imagina, babaquinha. Quando a gente quer ver babaquinha. Eu achei que você... Eu até... Quando você postou o vídeo, eu fiquei tentando. Tipo, eu falei, gente, cadê? É, só ele conseguiu saber. Eu achei que tava escrito, tipo, tô grávida. É, não. Foi babaquinha. Porque era uma piada nossa interna, né? Sim, interna. Muito interna, inclusive. A gente até ficava pensando, será que a gente vai contar pras pessoas que a gente chamava criança de babaquinha? Ah, mas é um apelido carinhoso. É. Não. O que que tinha na cabaninha quando você abriu? Tinha uma caixinha lilás com o teste, a fotinho dele, né? Que eu tinha ido fazer a outra. Aí com a fotinho e um sapatinho. Porque eu acho que você não mostrou isso. Ou mostrou depois. Porque o vídeo que eu assistia, tipo, você abrindo ele... Só isso, é... Não postei muito. Aí eu olho o que que tem ali dentro. Era isso. É verdade, Tatá. Fiquei curiosa. Vai postar. Adicionei isso no doc, Vi. É porque, né? Eu não mostrei. Não mostrou. É verdade. Aí eu falei, tipo, será que ela mostrou em outro lugar e eu perdi? Gente, eu não mostrei. Eu botei até luzinha, fotinha. Ah, fiz uma coisa, assim, sabe, bonitinho. E ele tava viajando? Ele tava viajando e quando ele chegou... E eu toda nervosa, né? Gente, você ficou quanto tempo? Dois dias sem contar pra ele. E eu ficava assim, eu não vou... E ele não dá pra fazer surpresa pro Bruno, né? Porque ele é todo, assim, ansioso, curioso. Eu já sou o contrário. Você pode me enganar todo dia, que eu acredito. E aí, eu falei, nossa, eu não posso ficar estranha no WhatsApp. Então eu comecei a sumir, a não falar com ele. Quer dizer, fiquei estranha. Ficou bacana. Achou que tava arrasando. Menina, tô com calor. Vou tirar aqui o... Tira o blazer. Aí foi isso. Aí ele chegou, né? Ele falou que já sabia. Já tava sentindo. Porque a gente já tava tentando, né? Tchau. Tchau.